Insano, mano, insano. Vou subir a cortina aqui que estão pedindo. Foda coisa, chama aí mais um do teu chat, porra. O cara que pediu para jogar. O cara que estava jogando aqui saiu? Tava, saiu. Eu acho que vai dar reflexo, guys. Calma aí, deixa eu subir aqui de novo. Ô, Reza, avale nas suas missões e ativa as suas missões para poder juntar mais coisas. Cadê? Como é que ativa? Iniciar? Ah, é. Eu vi aqui. Quer ver? Aqui não dá para ver direito. É um reflexo. Deixar assim, é porque eu só mate o reflexo, não dá para ver direito, entendeu? Vou mid, vou mid, veiga, veiga. Mid. Eu posso continuar de cair então? Para ficar nudrinho na hora do... Pode, pode, pode. Deixa eu mostrar o outro lado da casa aqui. Tem uma galera que pediu. Ah, é uma casa nova, é? Não, não é nova. É minha, porra. Minha sala, coloquei alguns quadris e tal. Tô ficando tonto. Foi mal. Vai, vamos pegar o rolê, dá o tu, dá o tu. Tá meio bagunçado para cá assim e tal. Mas é como se fosse um estúdio. Aí meu quarto fica ali para lá, tá ligado? Deixa eu voltar para cá. Ah, tu tá fazendo stream da varanda. Rico, 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 rico. O cara tá fazendo stream da varanda, rapaz. Por quê? Oxi. Varanda mó suave. Pelo amor de Deus. O cara tá ali, rapaz, ó. Fazendo stream, tomando um suquinho de pera. A cidade de São Paulo, zona sul atrás dele. Um dia eu volto a ser pro playerzinho, um dia. Essa vida só pede para você, seu lindo. Ô, louco, ó. Pior que minha vida não é tão igual. É a cidade de São Paulo, velho. Mal feito, tá ligado? Eu exerci ADC no meu time, rapaz. Ia contratar ele de ADC. E o TT? Até eu ter algum time, o TT vai ter aposentado já, pô. Só não contratar o TT porque ele é muito caro, né? Baiano, por 3 mil eu dou a vida para jogar. Essa que é a grande questão, mano. É que para ser jogador você tem que dar a sua vida antes de ganhar nada, entendeu? É. Eu dei a minha vida por 3 anos ganhando 300 reais por mês, mano. Não é assim, ah, eu tô no gold aqui, se alguém me der 3 mil eu começo a tryhardar e treinar. Não existe isso. Até virar jogador, tu já tem que passar 2 anos sem ganhar nada na sua vida. É, por isso que tem que ter, tipo, querendo dar uma família boa, né? Para ter essa... Tem que ter, não, né? Porque tem gente que é meio pegado, né? Não, sim. Mas, tipo assim, tem que ter uma oportunidade também, tá ligado? É. Manda o banho no cara na boca. Ô, é banho, né? Isso aqui não é banho? Banho, banho esse cara. Não é possível que tu ganhava 300 conto. Para de exagerar. É verdade. Eu vou parar de exagerar. O meu primeiro salário foi o mousepad. Parei de exagerar, tá bom? Meu primeiro salário foi o mousepad. O 300 reais eu tava falando muito, rapaz. Eu vou falar agora o valor exato. Foi o mousepad. Meus primeiros 6 meses de salário. Pelo menos era bonito, né, banho? Falei. Ah, era bonito. O cara não tem ideia, não, izinha, do começo desse cenário aqui, quando tudo era mato. Fala, tu. Hoje vocês têm a vida dos sonhos aí, rapaz. Quem quer entrar no salário, o cara já entra no salário ganhando 3 mil conto por mês. Vida ganha, psicólogo, nutricionista. Antigamente o psicólogo era cada um dar um tapa na cara do outro na Game House e vai, é isso. Tu tava no time que a gente ia fazer um ringue, era na cage, não era não? Não, era na frec. Na frec, na frec. Era na frec. Eu lembro, eu lembro. O psicólogo tinha um quarto sobrando na Game House, a gente ia fazer um ringue. um monte de colchão. Lá era o psicólogo. Deixava 30 minutos lá que a gente tivesse tretado. Esse aí cara era o psicólogo, antigamente. Hoje em dia não, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Coisa linda, pô. Banho, eu tô banindo todo mundo que tá falando mal de você aqui, tá? Tô banindo. Depois eu vou dar um passado aí também pra... Beleza, hein. Mata esse cara aqui, Ezio. Mata esse cara aqui. Tô, 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 tô. Meu Deus. Já matou também. Tá puto. Um flash. Ah, é flash. Por que o Breno tá de cair em ADC? Aí, Breno. É Breno esse aqui também, né? Não é Breno esse não. Não, ainda não. Esse tá safe, tá safe, então. Vamos ver. Fica de olho, né? Se ele não vai falar mais nada. Uhum. Ah, morreu não. Mano, eu falei que eu não tenho dinheiro da Tiamat ainda. Como que vai fazer assim? Sem Tiamat não dá pra jogar, Banho. Cê lembra, né? Que cara falou. Coma, coma. Ai, eu quero, eu quero. Banho pra tudo, WTF. Calma, gente. É brincadeira, pô. Tem uns caras que levam muito a sério, ó. Mas só porque cê acreditou, cê vai tomar banho, então. É brincadeira de novo. Relaxa. Mano, eu quero logo comprar os ADC, pra eu começar a jogar de ADC, velho. Tá ligado? Sei. Eu quero ficar... Lucian, né? Tipo, Lucian assim. Lucian bot não acha legal. Tem que ser mid. Bot é ruim, bot é ruim. Bot é ruim. Bot é ruim. É, top, top. Mid também. Ah, eu prefiro top do que mid, mano. Mid ela tem que pular, tá ligado? Aí o jungle chega muito rápido, pô. Então, eu vou deixar a tristaninha pronta na mecânica, mas é mais pra jogar no mid top. Bot eu vou de outras paradas. Tá certo. Tá certo. É, 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 caixa, é. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, eu quero, eu quero. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, eu quero, eu quero. Peguei. Peguei. Porra, faltou pouquinho, hein, pra eu de transformar, mano. Que merda. Ah, os cara estão me chamando pro drag lá, mas eu não quero, não. Tá, eu tô descendo, vai. Vou por trás. Acho que o cara quitou aqui do mid, Baelon. Quitou nada. Ah lá, a doideira rolando aqui, ó. Ai, eu não tô de transformada ainda, eu tenho que fazer o combo, meu Deus. Dá o dano nele aí, vai, pra eu pegar a kill. Olha, ó. Nossa, o cara fechou. Meu Deus, NA aí. O que você tá fazendo, Baiano? Eu não consigo. Eu tô falando, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Mano, eu apertei aí 30 vezes, cara. O que foi isso, Baiano? Pelo job, pô. Mano, não faz sentido nenhum isso aqui, mano. Você é jobado, Baiano. Eu não gosto de mercado do futuro pra suporte. Pra suporte não, pra ninguém, essa runa nem existe, velho. Quem que usa essa merda? Alguns junglers usam, mas eu não gosto, não. Baiano. Você não quer abandonar esse champion aí, não? Não. Cada segundo que passa, eu fico melhor com ele. Mas o jogo passado tava melhor do que esse, não? Ah, mas é porque aqui é double range no bot, é foda, né? Mas já já eu pego a manhã, relaxa. Eita, pô, tem três botezinhos. Vou descer, vou descer. Vou descer, vou descer, vou descer. Bom, eu até peguei na cabeça, na cara, na cara, na cara, já. Bora, bora, bora. A enfermeira vai, enfermeira vai. Vai, só vai, só vai. Mano, tem que matar o Jhin, não? Mano, tô tentando matar todo mundo, mas não tô matando ninguém. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tô tentando matar todo mundo, mas não matando ninguém, cara. Tá meio ruim e tal. Andando no meio fio. Isso aqui pareceu quando era criança andando no meio fio, ó. Vai. Se você cair, você morre. Ah, não quero ultar. Vamos testar meu ult. Não. Eu assento tanto. Tô pronto pra matar os caras, véi. Só preciso ver se meu ult vai funcionar, né? Tá quebrado, né? Ai, consegui. Mano, tô levando mid aqui, não tem ninguém. Ah, fui rulado. Mano, não vou descer aí. Não quero não. Tá, levando. Eita. Susto, velho. Pulei demais desses carezinha. E é só o combo diferenciado. Por que U, por E? Porque ele aumenta muito tempo dentro da caixa. Ah, mano. Olha essa porra. Ai, Tia Mate só serve pra isso, tá vendo? Pra dar KS? É. Ah. Ah, mano, pegou. Mentira. Ah. Corre, corre, corre. Opa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, ele passou, velho. Eita. Olha aí, onde ele está? Dá pra eu usar o meu E de alguma forma que não seja só entrar na parede, tipo, no meio de uma luta eu usar ele? Eu vazei. Ó o louco, velho. Os caras estão falando aqui, ó. Por que você tá duo com o K.O.? É, mano. Tem que botar no títico da live, né, senão todo mundo vai confundir. Vamos lá, banho. Dá G. Ih! Bombei esse, viu? Ai! No combo direitinho o bagulho dá dano, viu? O bagulho é sincero. Nossa! Nossa, tem bastante dano, né? Não precisa nem combar, né? Ai, morri, velho. Não dá jujú. Mais 50 pro carry. Ah, essas missão da XP? Dá XP pra caralho. Você ativou aí? Caralho. Eu ativei, ativei. Ah! Valeu aí todo mundo que jogou esse game aí, esses dois últimos games. São dois games de cada grupo, beleza? Beleza? Não, faz do teu. Você que manda, você que manda. A CIDADE NO BRASIL